Demora pouco tempo Pra esse forte vento passar Demora pouco tempo Mas você não vai afundar Mais que nunca você precisa Acreditar Oh, então não desanimes O teu sonho não morrerá Nem sempre é tão fácil Não pode desanimar, irmão Espere sua mente em Deus Sozinho não vai conseguir Você não pode sarar essa dor Você não pode parar Demora pouco tempo Para sentir seus pés no chão Demora pouco tempo Pra esse forte vento passar Demora pouco tempo Mas você não vai afundar Mais que nunca você precisa Acreditar O choro dura uma noite Alegria vem pela manhã, eu sei Então não deixe essa dor Vencer e amedrontar você Glorifique, adore, exalte E canta ao Senhor Contemple a tua vitória, irmão O fim dessa luta chegou Demora pouco tempo Para sentir seus pés no chão Demora pouco tempo Pra esse forte vento passar Demora pouco tempo Mas você não vai afundar Mais que nunca você precisa Acreditar 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 Espere sua mente em Deus Confia em seu grande poder Adore e exalte ao Senhor A tua vitória chegou Exalte e glorifique a Deus O vento já passou Exalte e glorifique a Deus A tua vitória chegou Exalte e glorifique a Deus O choro acabou Exalte e glorifique a Deus A tua vitória chegou Exalte e glorifique a Deus 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 A tua vitória chegou Exalte e glorifique a Deus Tchau, tchau